No Campo Leite Bar nos ouve esbarro ao tremor No Campo Leite Bar nada duvidou No Campo Leite Bar a comida é tu No Campo Leite Bar nos eu mostro com atitude Campo Leite Bar Campo Leite Bar Querida mãe, eu divirto-me sempre muito no Campo Leite Bar, mas ultimamente tenho andado com um formigueiro Sou eu a servir Faz melhor, Bratz De caretas Tadam Apreciam Uou, lindo Estes trincas de esportes radicais fazem-me fome Ei, ladrões de fruta, vou levar uma raquetada Isso não se faz-me aqui, devemos partilhar Squirt, estás com a mosca? Não, estou a tentar dizer que os insetos também têm sentimentos Toma formiguinha, não tenhas medo Ei, isso não é teu! Vês? Eu não te disse Acabou-se, já chega! Não vou deixar que continuem a melgar E lá vamos nós! Aranhas secas Carras de butre Cáver de macaco Não há insecticida, não faz mal Eu faço um Cuspe de sapo Tira vulgas Furet de cubos de bruxelas E por último, uma pintada de macacos do nariz Pronto! O ultra-michordoso afasta bichos do magui Vais fazer mergulho? Vão ver-me livre desta bichoroda irritante Elas não são irritantes e eu não te deixo fazer isso Ei, malta! Para! Como eu ia a dizer? Cheira pior que as tuas meias sujas É o quê? O niquinho disto, o niquinho daquilo Malta! Neste momento os niquinhos somos nós! Isto é espantoso! Olhe para mim, tenho super músculos Eu levanto o pico-los Está tudo tão grande Uhul! Yeah! Que grande vista! Vista! Yeah! Isto é o monstro! Ué! Isto é o monstro! Não é monstro nenhum Somos amigos Espere aí Antena instantânea Olá! Olá, eu sou o Bert Chamas-te Bert? Eu sou o Squirt Rima! É bom conhecer-te oficialmente Eu sou a Gretchen Prazer em conhecer-vos Ei! Estão a falar de mim? Oh, sim! Ele não se cala! Lá, lá, lá! Tu e as tuas amigas roubaram comida O que tens a dizer? As formigas vermelhas não são minhas amigas Tu também não Pois, também não constas da minha lista de Natal O inseto é um inseto E quando me roubas comida Tu chateias É! Somos formigas É o que fazemos Isso e passos de dança Bravo! Ai, que sorri! O Bert vai ajudar-nos a chegar à cozinha Pra inventar-se uma mistura Que nos devolva ao tamanho normal Eu não preciso dele Chego à cozinha sozinho Como queira as duas pernas Eu cá vou por aqui Ai, espera Bert Venham lá Força de formiga e pés colantes Fizeste cá uma mistura, Magui Uou! Ina! Isto é bicho? Ok, vamos Espera por mim Ei, que pouco barulho Ali é território de formigas vermelhas Uau! Tadá! Uou! Tal qual uma quinta de formigas? Shhh! Antenas no ar, pessoal Para a cozinha, por aqui Este túnel parece mais divertido O último a chegar é um exeto Não! Como é que vocês o aturam? É a pergunta que faço a mim própria todos os dias E a busca de resposta continua Uuuu! Uuuh! 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 Viste feio em 3D? A quem é que tu estás a chamar feio? Feio! Uuuh! A quem é que tu estás a chamar de uma fita? Uuuh! 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 Não devíamos ter virado no barracão Tem de haver uma forma rápida de lá chegarmos Uuuh! Uuuh! Descobri! Que surpreso encontrar-vos aqui Oi, céu! Se eu fosse a vocês! Olhava por trás Pois sim, vai ainda dar outro Vá! Uou, salvaste-me de um pé muito grande As formigas não esquecem Pensei que eram os elefantes Pode ser, não me lembro Achavam eu que não vou esquecer? A vossa expressão quando fizermos isto Luta de comida Não nos metes medo Porto, vem comigo A ver se gostas desta maçã, Manny Isso mesmo, não se metam com a formiga azul Quero ave, cuidado As formigas não voam Não me preocupes, eu arranjo a solução Estou a ver daqui o meu formigueiro Muito bem, Bird Tenho um plano Quando eu dizer, larga-te Isso não é um plano Vai Isso é só Cair Eles vão atarar nas folhas Lindo e abençoado monte de folhas Opa, devias ter visto a tua cara lá em cima a dizer Formigas não colam Está tudo bem? Está Agora já não Até nós, Deus Bem-vindos a bordo da Hermagui Estamos a voar uma altitude de 1,20m Sinto-me como uma linda borboleta Muito bem Vamos mostrar-lhes que as formigas podem voar Não está nada a hora de crescermos Peleste o meu pensamento, Grads Passageiros, preparar para aterrar Cebolas Não há tempo para chorar Oi Aquilo das folhas foi super É que voaram mesmo Manny? Vocês estão por toda a parte A conversa pode ficar até depois Minha olhagem é proibida na cozinha Cartwright Não quer olhar Não olhes? Empurra Eu volto Temos de voltar a ficar grandes Antes que a Rosebud nos extermine a todos Ah, Magma Para um trinca-espilhas Cabulo de tuas pernas Tu afinal até és um tipo de fiche Obrigada As minhas costelas Antídoto Vim a acalhar Calma Está tudo controlado Já antes ouvi-se Gretchen, Squirt Segurem a esfregona Enquanto vamos lá acima fazer a mistura Vamos saber Qual diz este? Não Este? Este? Ah, ponto final nas formigas Ela voltou É a última oportunidade Lá vai deste Mestre misturador Magui Olá, Rosebud O que é o almoço? Oh, Magui Isto foi brutal Sabes o que mais é brutal? Azulinha Não se resiste a esta dança 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 Obrigado.